A reorganização do Estado está propondo com a divisão de ciclos. O ciclo 1 já está com o município, o ciclo 2 está em parte, em grande parte não está, mas inclusive no plano estadual da educação proposto pelo governo está a municipalização. O ciclo 2 está passando para o município e o ciclo 3 ficaria em tese com o governo do Estado. Não teve uma conversa, não teve um diálogo, não teve um processo, lembra o que eu falei do método? Não teve a metodologia do diálogo, nem com os prefeitos e nem com a comunidade escolar. Então a situação em relação à educação e a forma de fazer essa organização ou essa reorganização, ou como alguns corpos ou mesmo de desorganização, porque não houve diálogo, os professores também estão bastante recordados com o que está acontecendo, foi equivocada, absolutamente equivocada. Primeiro, pela forma como foi feita. Segundo, pelo argumento está sendo utilizado. Porque se nós estamos tendo alunos de negros e salas demais, nós precisamos diminuir os alunos que estão demais em cada sala. Querem ter a indicação também dos alunos, que nós tenhamos as salas de alunos de 25 alunos, no máximo que estão 40, 42, 45, 47, que é o que nós temos hoje aqui em São Paulo.